Mediante o decreto de calamidade financeira, o prefeito Deiromarra não descartou fazer a aquisição de alguns veículos usados para recompor a frota de caminhões da Secretaria Municipal de Obras Públicas. Ele também foi questionado sobre a questão das operações tapa-buracos e também da recuperação das ruas de patrocínio, que estão muito esburacadas. Já estamos reduzindo, como vocês estão vendo, essa questão do quadro de pessoal. Estamos readequando a utilização dentro da nossa Secretaria de Obras. Infelizmente, até contrariando, eu quero deixar aqui público, contrariando o nosso gosto. Vamos ser obrigados, inclusive, estamos com a deficiência lá imediata de dois caminhões, inclusive um para fazer reboque das nossas máquinas agrícolas. Vamos ser obrigados, inclusive, a adquirir veículos usados. Mas é a nossa situação. Eu tenho que viver dentro da nossa realidade. Não há como nós fugirmos a isso. E é isso que é importante. Eu aproveito para dizer isso. A nossa situação não dá, como diz o outro, para viver no luxo se não temos com o que pagar. O que o senhor está pensando em fazer para comprar material para fazer a recuperação das ruas que estão esburacados, prefeito? A situação vai complicando cada vez mais. Nós temos uma contingência financeira. E é isso que é importante dizer. Quando você tem muito para pagar e pouco, que pode ser pago, você elege algumas prioridades. Entre essas prioridades, é claro, nós vamos eleger a infraestrutura urbana. Não tem condição. Nós ainda não tivemos a condição nem de pôr a mão na grana para fazer o que está precisando ser feito. Mas acredito que da semana que vem em diante, vocês vão ver já a Secretaria de Obra fazendo aí os tapa-buraco, fazendo a... Nós temos um problema seríssimo na Avenida do Catiguai e aqui na Prefeitura. Eu acredito que vocês já vão começar a ver, pelas informações que eu tenho. Repórter Renato Oliveira, Difusora. Está ligado, está informado. Eu acredito que vocês já vão começar a ver, pelas informações que eu tenho.